E aí DJ Menor, vamos viajar pra Miami Beach mulher, vai segurando Em Miami Beach, Dimit Sub-G, eu tô sem limite a 220 Jeitinho bacana, manda e desmanda, faz chuva de grana Em Miami Beach, Dimit Sub-G, eu tô sem limite a 220 Jeitinho bacana, manda e desmanda, faz chuva de grana Em Miami Beach, Dimit Sub-G, eu tô sem limite a 220 Jeitinho bacana, manda e desmanda, faz chuva de grana Normal, de bandido é questão de minutos, já chegaremos lá no rural Porque eu só quero curtir, aproveitar o máximo com meus parceiros O que importa é ser feliz, estourar o chandão, brinde aos companheiros Joia rara é as bandidas, quem gosta na banca é os moleque zica Seus cachorro, nome é da artista, montou uma areia das melhores meninas Em Miami Beach, Dimit Sub-G, eu tô sem limite a 220 Jeitinho bacana, manda e desmanda, faz chuva de grana Em Miami Beach, Dimit Sub-G, eu tô sem limite a 220 Jeitinho bacana, manda e desmanda, faz chuva de grana Em Miami Beach, Dimit Sub-G, eu tô sem limite a 220 Olha como a gente atracou, vindo um jogador renomado no mundo Tu se perde no olho do mestre, as notas floresce o seu uso Difulsão de presidencial, cacifrar que é parado normal Tipo a gente é questão de minutos, já chegaremos lá no rural Porque eu só quero curtir, aproveitar o máximo com meus parceiros O que importa é ser feliz, estourar o chandão, brinde aos companheiros Joia rara é as bandidas, quem corta na banca dos moleque zica Seu cachorro, o nome é artista, montou uma areia das melhores meninas Em Miami Beach, Dimit Sub-G, eu tô sem limite a 220 Jeitinho bacana, manda e desmanda, faz chuva de grana Em Miami Beach, Dimit Sub-G, eu tô sem limite a 220 E vinte jeitinho bacana, manda e desmanda, faz chuva de grana E aí Zicafuck Produções, tamo fechado até em Miami Beach, cara